Fala seus putos, muito bom dia, mais um dia, mais uma pescaria, hoje Tabatinga Beach, vamos ver o que acontece hoje, se sai algum peixinho ou não, lugar maravilhoso, olha isso, o dia está bonito, sem vento, a previsão vai ser de um dia top, vamos ver o que sai hoje, já fiz vários vídeos aqui e vamos ver o que acontece, já tem um caqueiro na água já, fominha, não espera ninguém, hoje temos vários amigos aqui, vamos ver quem está aqui hoje. Tem esse aqui que o Breno falou, se apresente, tem aquele rebelde ali, ai pai, para, hoje aconteceu um negócio meio estranho, ele não quer aparecer, ele não quer aparecer, esse rapazinho aqui olhou e falou assim, ei, você lembra de mim? Aí ele olhou e falou assim, opa, que história que é essa cara? Se recordaram, alguma coisa no passado aconteceu, temos um torque, um iron, um torque deserto, é o mais bonito de todos, é o deserto, é o mais bonito todo mundo de todos, é o deserto, se apresente? Jo, Jo Soares? Jo Soares, ah tá novo, se apresente? Alexandre, São Paulo, dono do caiaque mais bonito que tem aqui, Nessa turma aqui Gosta de mentir, mentiroso pra caramba Os caras de São Paulo mentem pra caramba Já tem o outro fominha lá Que foi embora sem se apresentar É o parente do Luiz Gonzaga O grande Luiz Luiz, tá fazendo falta aqui Beleza pessoal Vamos ver o que sai hoje aqui Mas o dia tá maravilhoso Olha isso Olha só Que bonito Cadê todo mundo Dá um joia pra cá Pra sair na foto Depois eu tiro um print lá Beleza Eu só corto lá e jogo na edição Valeu Dedão não Dedão não Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Vai pra vida. Tchau. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Chupa lá, mofa de elite! Já vi a carinha dele, é um sarco, cara! Já vi a carinha dele, é um sarco, cara! Já vi a carinha dele, é um sarco, cara! Já vi a carinha dele, é um sarco, cara! Já vi a carinha dele, é um sarco, cara! Já vi a carinha dele, é um sarco! Já vi a carinha dele, é um sarco! Já vi a carinha dele, é um sarco, cara! Já vi a carinha dele!